Quase 50 anos depois, a Síria prepara-se para levantar o estado de emergência. Cabe agora ao presidente Bashar al-Assad assinar o projeto de lei aprovado pelo governo, o que é quase garantido. O chefe de Estado tinha anunciado durante o fim de semana que o estado de emergência ia ser levantado numa questão de dias, agora apenas falta uma formalidade. A contestação ao regime tem aumentado de tom em várias cidades sírias, em particular em Homs. A lei de emergência vigora desde 1963 e limita as liberdades públicas, com restrições à liberdade de reunião e de movimento, e permite a detenção de suspeitos ou pessoas que aminhassem a segurança. Desde o início dos movimentos sociais, em março, já morreram pelo menos 200 pessoas. Na madrugada desta terça-feira, três civis perderam a vida durante um protesto em Homs, palco de tumultos e repressões sangrentas por parte das autoridades nos últimos dias. NÃO, 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 NÃO ÇO É. A CIDADE NO BRASIL